E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de Kench Se você gosta, serve por favor, deixe seu like, tá? Se inscreve no canal também, divulgue seus amigos galera, bora divulgar essa seriezinha que mano promete demais Tô achando muito divertido, esse início de jogo, esse início de série já foi muito louco Enfim, até o momento que éramos, né? Éramos os dois escravos, Kratos e Lisa E aí, conseguimos arrastar o Jumper pra uma fuga, na verdade tinha um tweet também Não esqueceremos dele, ele morreu para que a gente conseguisse escapar Mas enfim, acabou morrendo no meio do caminho e sobrou o Jumper, Kratos e Lisa, o trio barra pesada aqui agora, né? Que conseguiu fugir para o sul, então a gente conseguiu fugir aqui para o sulzinho da Holy Nation Numa cidade que não faz parte de nenhuma facção, que é o The Hub, que é o centro onde a gente tá E enfim, muitas pessoas aí nos comentários me falaram Kratos, tenta formar um império nessa cidade, reconstrói ela, não sei o que E cara, é justamente isso que eu vou tentar fazer, tá? Só que, óbvio, eu tentar criar um império ou algo do tipo, tá muito longe de onde a gente tá agora, certo? Porque primeiramente, a gente não tem dinheiro nem para conseguir comprar comida para a gente, tá? Muito menos para constatar segurança, construir casa e tal, né? E tudo mais, defesa e tal Então, enfim, mas o meu objetivo é esse, tá? De qualquer forma, o meu objetivo de curto prazo é o quê? Roubar. Sim, eu vou ser ladrão, tá galera? O Kratosão, que maravilhoso, ele tem muito bônus em furtividade, o cara é foda, tá? Eu já criei o meu personagem focando nisso e ser ladrão no início, porque é uma mania de você ganhar dinheiro muito rápido Não só dinheiro, mas você consegue também Mais pra frente tem lugares que você só consegue basicamente entrar no furtivo Se você for tentar peitar, você morre, tá? Stealth no jogo é um elemento muito importante, ok? Então, enfim, ter um cara bom de stealth é muito bom Pra isso, no caso, a gente vai precisar desenvolver a habilidade de furtividade Apesar de todos os bônus e tudo mais que ele tem Ele já tá com nível 16 de furtividade, o que já é melhor que nada Mas, enfim, eu preciso de bastante furtividade pra fazer alguns roubos mais... Mais tipo, pique roubo banco central, sabe? Mas, enfim, eu também preciso de equipamento Porque o equipamento de furtividade de ladrão é diferente do equipamento normal O equipamento normal, tipo armadura e tal, ele geralmente tira furtividade Enquanto os equipamentos de ninja, eles dão furtividade, né? Então, enfim E outra coisa, o ninja, na verdade, que a gente vai meio que focar Ele também tem que ser bom em combate, tá? Porque furtividade, mano, de vez ou outra você vai ter que enfrentar inimigos Principalmente inimigos mais fracos e tal Você consegue sequestrar cara Enfim, mano, tem altas paradas que você pode fazer, velho Mas, enfim, tirando isso, mesmo que eu use o Kratz pra roubar O Jumper e a Lies vão ficar à toa, né? E é óbvio que eles não vão ficar à toa Até porque eles passam fome E eles têm que pagar pelo menos a própria comida, certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente tentar pegar Verificar os corpos aqui, né? Do povo que a gente matou no último episódio Porque, óbvio que eles vão ter itens E eu vou vender, mesmo que seja, tipo, dois centavos, tá ligado? Qualquer coisa é melhor que nada na minha situação, né? Meus queridos amigos Então, enfim, é óbvio que eu vou pegar aqui, certo? Tudo que eles têm É... Pra vender, ok? Eu vou vender tudo aqui Vamos ver o tanto de dinheiro que eu consigo levantar Provavelmente não vai ser tanta coisa, tá? Mas é melhor que nada É... Mano, eu vou vender até mesmo a roupa do... Mano, essas armas são muito ruins, galera Certo? Eu prefiro ficar sem elas do que ficar com elas, certo? É até bom que o meu cara fica mais leve Certo? Essas armaduras, essas roupas, essas coisas são muito ruins Certo? Tipo, muito Não tô zoando Eu não sei... Ter elas e não ter nada é praticamente a mesma coisa Então eu não vou ficar, não, com essas roupas Eu vou passar tudo nos cobras mesmo Muito melhor, não é mesmo? Muito melhor Então deixa eu vender essa parada aqui Vender tudo Vamos ver o tanto de dinheiro que eu consigo levantar Ok, no total das paradas aqui Eu consegui levantar 3.499 de grana Tudo bem Dá pra, pelo menos, esquivar da fome Certo? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar comprar comida, certo? A melhor comida pra gente comprar é justamente esse Gohan aqui, certo? Gohan? Dragon Ball? Não É apenas uma comida Sei lá, um arroz ali com carne Sei lá, mano Uma coisa que vocês podem ter observado já, né? Eu acho que pelo menos eles devem ter já visto, percebido É que o jogo, ele tem uma pegada muito asiática, certo? É... Em todas as partes, né? É... Geralmente tem muita katana, é madura asiática e tudo mais É... Ele tem uma pegada bem asiática mesmo, certo? Até o próprio nome Kenshi, né? Então, enfim Ele tem essa pegada mesmo É... Mas não necessariamente tudo é asiático Ou focado nisso, né? Mas ele tem uma pegada bem asiática Como se a cultura do planeta fosse mais oriental, né? Isso é bem louco Acho que fica uma orientação bem da hora Combinou com o jogo, pra falar a verdade Mas, enfim É... O que que acontece, então? Peguei aí a armadura de todo mundo Tá todo mundo pelado agora Só tem uns corpos aí mesmo Tudo peladão e tal E o Jump e a Liz, eles têm que fazer alguma coisa, cara É o seguinte, tá? É... Eles têm que fazer alguma coisa Eu não posso deixar eles à toa E, sinceramente, essa cidade aqui Não é uma cidade de muitas oportunidades, né, mano? É só vocês olharem aí Que vocês vão entender, né? Tá todo destruído, né, meu? Então não tem muito o que fazer aqui E aí entra uma dica muito legal Que o Flanella, tá? As pessoas que vêm em live vão conhecer ele Lá no Twitch Se você não sabe, eu faço live todos os dias Ou pelo menos eu tento de segunda a sexta No Twitch, à noite, tá? Mas, enfim É... Ele me deu uma dica muito boa Que é o seguinte, tá? É... Aqui perto Um pouco mais pra cima Aqui assim, ó Aqui no cantinho aqui Tem uma... Uma vila Da Hive A Hive, galera É uma facção de meio que de formiga Uns formigão lá Muito louco Humanoide, certo? Eles não são seus inimigos, tá? Eles são de boa Eles são bem batata, na verdade É... E aí o que que acontece? Nessa vila tem uma mina de cobre Que fica próximo de um mercador Eu posso colocar o Jumper e a Alisa Pra ficar minerando Perto desse cara E ficar vendendo Melhor do que deixar eles à toa Porque eu não tenho dinheiro Pra fazer uma bancada de pesquisa Pra botar a Alisa pra pesquisar Eu não tenho dinheiro Pra equipar o Jumper Pra ir lutar Eu não tenho nada Eu não tenho condições de sustentar eles Eles tem que pelo menos pagar a comida deles Eu não posso deixar eles à toa Eles vendendo Mineirando e cobre vendendo Pelo menos eu consigo Ter uma renda Pra fazer eles pagarem a comida deles Tá? Enquanto o Kratos vai roubar Então, enfim É isso que eu vou fazer Vou dar uma olhada no mapa aqui agora Pra ver onde fica essa cidade Porque a gente vai ter que fazer uma pequena viagem Não vai ser grande Acho que aqui perto Mas enfim Ok, já entendi aqui onde fica, tá? A base deles A Hive Village Fica nesse buracão aqui, ó Nessa cratera Bem do lado, na verdade Se você for ver, a distância realmente não é muito grande não Só que essa região aqui, galera Entre o The Hub e a vila deles Essa regiãozinha aqui É uma região bem inóspita e muito perigosa Vocês podem observar que inclusive Não tem nenhum tipo de estrada principal Que passe por aqui, certo? Tem uma estrada que desce aqui Mas não vem pra cá Então é uma região bem... Tipo... Velho Oeste, tá ligado? Sem lei mesmo Então eu tenho que tomar cuidado E... Outra coisa Eu tô dando um prospect aqui Vocês podem ver, né? Eu botei pra prospectar ali Pra ver se tem algum tipo de minério aqui perto, né? Porque esse negócio de prospect é muito bom Porque tem como você ver Todos os tipos de recursos que tem perto da cidade Inclusive a fertilidade aqui perto da cidade é boa Pelo incrível que pareça Muito louco, né? A água é meio escassa Um pouco ali pro norte tem um pouco mais E pedra, ferro, essas coisas aí Na verdade parece ter cobre também, tá? Pelo incrível que parece Parece ter cobre por aqui Deixa eu ver aqui onde tem cobre Tem cobre aqui, mano? Aqui é ferro, ó Tá dando pra ver que tem ferro aqui Talvez na verdade não tenha cobre aqui Mas sim cobre debaixo da terra Porque tem como você colocar mineradores de cobre, tá? É... Não tem nenhuma jazida de cobre aqui, tá vendo? Não existe uma jazida de cobre aqui Infelizmente Mas mesmo se tivesse Eu acho que é melhor eu ir pra Raive mesmo Porque lá eu tenho mais segurança A cidade aqui ela só tem mesmo bar, né? Com os carinhas lá e tudo mais Então enfim Eu vou mandar o Jumper e a Lisa pra lá Eu vou mandar os dois irem correndo na mesma velocidade Pra nenhum vir mais na frente do outro E o Kratuzão, meu querido O Kratuzão ele vai vir aqui, certo? Nessa torrezinha aqui Que é a torre dos ladrões, ok? Esses caras vão ser importantes pra mim, tá? Porque ali, querendo ou não Eu vou conseguir Inclusive eu vou ir esgueirando, tá? Por que que eu vou ir esgueirando? Porque ele vai evoluir na skill de furtividade dele, ok? Isso é bom Sempre é bom você ir esgueirando Quando você tem que melhorar a sua furtividade, tá, galerinha? Sério É bom É muito bom Então, enfim Eu vou andar sempre esgueirando mesmo Pra ir melhorando a furtividade dele E... E eu vou conversar com eles aqui pra ver Mano Eu quero ser ladrão, cara Me ajuda Me ajuda, por favor Então, enfim Vamos lá E aí, meu senhor Como é que você tá? Ó, então Você quer fazer parte dos shinob, hein? Os guardas tentam fazer linha dura Mas eles não engordam ninguém Nada que alguns cats não mudem Quero me juntar Tá, ok Você pode participar por uma taxa Hum, envolveu dinheiro A gente já... Já não tem muito dinheiro, né? É isso Eu não tenho que completar um teste Ou provar algo Tá É isso mesmo Parece alguém que tem tempo de cuidar de algo demorado Não Isso não é um negócio Não é um clube social Uma taxa única de associação São 10 mil cats Obviamente eu não tenho esse dinheiro Parece um pouco alto Você quer usar nossas instalações Você tem que pagar por elas Se você não pode pagar É óbvio que você não é um bom ladrão Agora a questão é a seguinte, tá galera? É... Esse que é bom Quando você paga esses 10 mil cats Você consegue entrar em todas as bases desses ladrões Que tem espalhadas pelo mapa O que é muito bom Porque elas servem de refúgio, certo? Já que elas tem soldado, protegendo e tudo mais E não só isso Muito importante Na verdade o melhor disso tudo Quando você entra pra eles É que dentro aí tem um mercador, né? E tem alguns itens que você consegue pegar De ninja, de ladrão São itens de ladrão de fato, tá? Isso é muito bom É... Então é óbvio que não vai rolar por enquanto Eu vou ter que obviamente fazer alguns assaltos por aí, né? Antes de começar a fazer alguma coisa E aí eu tenho algumas opções De onde eu fazer assalto, né? Eu posso ir nas minas sagradas Que fica aqui perto Fica lá perto da Holy Nation e tudo mais, né? É um lugar que eu posso roubar algum tipo de coisa Apesar de que nas minas geralmente Você não vai ter muita coisa de valor Ou então eu posso ir na cidade, tá? Em Detere Detere Ruin Key, né? Em algum desses lugares aqui Só que eu tenho que chegar lá à noite, tá? O ideal é isso Porque eu não tenho skill de futilidade boa E mesmo se eu tivesse Ainda assim Tem que roubar à noite Muita gente falou também Que a stack, né? Que essa cidade aqui Não é da... Não é da Holy Nation É uma cidade independente Cara, pra falar a verdade pra vocês Eu não sei não, viu? Eu tenho minhas dúvidas Quando eu joguei Né? Pelo menos Essa cidade aqui Ela é da Holy Nation Tá? Ela é da Holy Nation É... Vamos tirar a prova Então Vou lá pra stack então Tá? Pra gente ver se lá é de fato a Holy Nation O Kratosão aqui tá com bastante comida É o Kratos que tem comida Então tá de boa Vai lá, meu querido Vai lá Vai correr loucamente Bom que evolui atletismo também, né? Que eu preciso Mano, correr nesse jogo É... Opa, opa, opa Opa, opa, opa Tá tendo ataque aqui Que bom, que bom Quanto mais discorda nesse mundo Mais dinheiro eu faço, viu? Eu sou sucateiro mesmo Desculpa, galerinha Sou sucateiro Não nego Sou sucateiro, moleque Tá, eu vou até na verdade Atacar esse cara, mano Esse aqui é bandido faminto? É bandido faminto Pode atacar Não tem problema não Vamos que evolui a skill de combate dele Vai, moleque Dá soco Mete a porrada Nossa, o cara saiu sem perna aqui, mano Jesus Vai, velho Bate Oxi Meu cara não consegue bater, mano Wtf Vai, meu filho Mata Aí, boa Vai, chuta ele Mete a bicuda Wtf, mano Meu cara não consegue matar o cara É, ele vai morrer, mano Ele tá sem perna, tá ligado? É óbvio que ele vai morrer Mas, enfim Enquanto isso Eu vou ter Mano Pelo amor de Deus Você não consegue dar um Nossa senhora O cara é um lixo, velho Meu Jesus Tá Ok, galera De qualquer forma O Jumper e a Lisa Já chegaram na aldeia lá Dos carinhas Vão O lugar chama Vão Top Na verdade Eles ainda não chegaram Eles estão chegando E eles inclusive Estão numa Eita Humano Não, não Sai fora Sai fora Tá Esse cara aí Ele é Ele é meu inimigo? Acho que não Não, na verdade não Olá Olá, cara Vocês estão bem? Não É, eles só queriam me ver mesmo Ok Ok Tá, tem um recurso de cobre aqui Nossa É isso que é bom, galera Tem um recurso de cobre logo no meio No meio No meiozão Do negócio Agora, tem um gorilo aqui, velho Que eu não sei se esse bicho vai me matar Mano, eu acho que esse bicho na verdade Acho que ele Acho que ele tende a tentar me matar, tá? Mas agora eu tenho que achar o negócio do comerciante Que é a loja robótica Já tem um comerciante logo aqui Essa loja robótica já serve já, tá? Então o que eu vou fazer basicamente? Minera Só Ficar aqui minerando infinitamente Olha essas jazidas de cobre Vender o cobre tem um valor bom Ainda mais com Uma qualidade 100 que tem ali É Tem um valor bom Mano, meu cara até agora Tá dando porrada no senhor aqui, velho Jesus Mano, o cara tá todo fudido, velho Todo torto Olha isso, mano Olha essa merda, mano Cara, nossa Eu racha os bicos, mano Com esse jogo Pelo amor Tá, eu não vou ficar seguindo esse cara, galera Sério mesmo Já era pra eu estar lá na cidade, mano Tá, eu vou vir aqui E pegar os recursos mesmo Desse povo que caiu Né? Porque, né? Dinheiro gratuito aqui Obviamente eu não vou recusar E descer lá, mano Nossa, tinha outro corpo aqui, eu acho Só que sumiu Acabou sumindo Tudo bem, tudo bem No, no, no problems No problems Opa Aqui, ó Tem um, tem um cara aqui, mano Tem um bandido aqui Ah, agora ele tá com Agora o meu cara tá com O O bastão, né? O bastão já melhorou bastante Vai pra você ver Boa Mata ele Mata ele Nossa senhora, fio Parabéns Né? Cara, mas eu acho que não vai rolar mesmo Vou usar ele não Não sei Será que eu fico com esse tecido aí, mano? Sei lá Ahn... Eu tenho que conversar com o comerciante Cadê o comerciante? Cadê o dono da espeluca? Nossa, ainda tem um cara aqui Todo fodido também Lá em cima Ok, galera Eu tava aqui de boa Tentando procurar o dono do bar Mas o cara aqui Estou de robos aqui Começou a me contar uma história Tá? Bem, a lenda diz Que ela mora numa caverna submersa Ao sul de dunas Dizem que os ossos dela São feitos de diamante Só um date valeria Uma dezena Não Uma centena de cats Ela tem uma língua De uma bruxa velha E pelancas nos braços molengas Feitas de purê de batata Alguns dizem ainda Que ela tem um focinho lascivo Nem mesmo o mais belo dos guerreiros Conseguiu caçar Esse ser mordaz Sério? Não desperdice meu tempo Isso soa incrível Nossa, eu vou fingir Que eu tô interessado Tá ligado? Se eu soubesse Eu mesmo teria procurado Mas se você vai sair procurando por aí Precisa me levar com você Ótimo desejo De um velho quase morto Ok, você está morrendo O que é de errado com você? Não Não estamos Não, estamos todos morrendo Neste mundo Não estamos todos morrendo Neste mundo terrível Sim E esse é o desejo De um homem à beira da morte Nossa, tá ok, mano Eu tenho um mau procedimento sobre isso Não acho que vocês são Então está certo Ok Tá ok Eu vou ganhar Ah, beleza O cara veio pro meu lado Bom E sabe o que você vai virar, meu querido? Então Desculpa Mas você vai virar Você vai virar Deixa eu ver Ah, ele não dá bônus de negócio, né? Eu pensei que ele ia dar algum bônusinho de De furtividade Cara, realmente, galera Eu, eu Que isso, mano? Ah, esse cara está querendo que contrata ele Não, não quero, não Mano Sei lá, galerinha Não gosto desse olhar Bolo de carne Mano, que isso, mano? Você tem olhos suculentos Estralar dedos Ahn Nossa, o senhor está doido Você estava diminuindo sua espada O que isso quer dizer? Está querendo brigar? Não, velho Você está fazendo um elogio, mano Ah, está me estranhando Você deve estar querendo uma sova Só quero ser amigável Quer ser amigável? Estou me apagando a bebida Sai da minha frente Ahn Estou indo, estou indo Tá Falou, meu querido Falou Tomar no rabo, mano Cara louco Cara, sei lá Cadê o comerciante, galera? Não sei Sumiu Muito louco Tá, o comerciante Simplesmente Usou o teleporte do Goku, velho E foi para o além Tá ligado? Só Deus agora Para saber onde ele está Eu não sei Tá Mano, para onde foi esse comerciante? Será que foi ele que morreu aqui fora? Não faço ideia Mas enfim Eu vou mandar esse cara aqui lá para comer também Para trabalhar de escravo lá nas vidas de cobre A gente era escravo e acabou estourando escravo de novo, mano Tá vendo? Não tem como E já que não tem como vender os recursos, né, velho Eu vou lá para a cidade mesmo lá De boa Com esses bagulhos na cabeça mesmo Ó, nossa senhora Tem mais coisa acontecendo ali Opa Será que é esse cara aqui? Não, né? Ele não A barman, mano Putz, acabei de achar Acabei de achar o cara Porra, velho Cadê, velho? O barman que não fica no bar, mano? Você tá louco? Onde você tava, cara? Você tava aonde, velho? Não, deixa eu vender essas tetas aqui para você Aí, ó Agora eu estou feliz Muito obrigado Valeu pelo negócio Foi muito bom fazer negócios com você Agora falou, velho Eu vou lá para a stack Enquanto isso o povo está minerando E vamos que ir, mano Ok, galera Seguinte Cheguei aqui na cidade de stack Certo? E realmente, tá? Quem falou aí que stack é uma cidade independente Tá errado Porque quem manda aqui é a Rulination Os guardas da Rulination, ó Tudo aí E, obviamente, isso é ruim para mim Porque eu sou um ex-escavo Mas Eu não fico triste, né? Porque Na verdade, eu vou roubar pelo menos a Rulination Eu não vou estar roubando de ninguém Que não seja a Rulination A Rulination Eu tenho argumentos contra a Rulination, cara Ela me escravizou Pelo amor de Deus, né? Então deixa eu salvar o jogo aqui agora, mano Só para ter aquela reserva, né? Enquanto os meus caras estão minerando lá Inclusive na Colmeia Eles estão minerando de boa E, enfim Vamos pegar aqui o bagulho E vamos esgueirar, obviamente, né? Eu vou tentar esgueirar Mano, o meu cara é bom de furtividade Olha pra você ver Ele conseguiu passar pelos guardas sem eles verem Bizarro, né? Mas é verdade Ele conseguiu fazer isso agora Com nível 16 de furtividade só Até agora ninguém conseguiu ver ele Não sei se vocês perceberam Mas ninguém conseguiu ver ele Tá, é o seguinte Uma coisa que seria bom, galera É justamente roubar comida, tá? Porque, mano Vocês estão vendo que comida pra mim E a loja de comida, geralmente É muito fácil de arrombar, certo? Ela não tem segurança Não tem nada Ela é muito tranquila Então E você consegue pegar muita comida rápido, né? Aí, ó Maravilha Nossa, o cara meu Ele tá muito bom também de tranca, né? Arrombar a fechadura do meu carro já tá muito bom Porque, bem Pra gente fugir, né? Da escravidão A gente teve que arrombar algumas fechaduras, ok? Então, enfim Deixa eu até botar agora aqui a velocidade de 1 Porque agora vai ser importante eu ter Vou andar bem de boa galinha Então, ok Conseguimos entrar na loja de comida, certo? Vamos ver o que eles tem por aqui, mano Vamos ver se ele tem comida Maravilha, tem comida Ó É o seguinte, galera Quando você roubar alguma coisa Existe a chance de roubar Se você não consegue É... Se você pega o bagulho E a chance de roubar é muito baixa Eles tem grande chance de descobrir, né? E aí o alarme soa E aí dá merda, certo? Dá ruim É isso que acontece, certo? Pra você tentar É... Burlar essa chance de roubar O que você pode fazer é tentar pegar coisas, tipo É... Que ficam no lugar aqui, certo? Tipo assim, ó Você vem aqui e pega aqui, ó Tá ligado? Você pega essas coisas que ficam nas plateleiras, certo? Ao invés de pegar as coisas que ficam dentro de baús e tudo mais Porque aí você não tem chance de ser descoberto, ok? Isso é bom Isso é muito bom É uma dica valiosa aí, mano Pra começar a... A... O negócio no crime, né? A... A carreira no crime Ó, tem até pinga, mano Esse grog aqui geralmente vale uma grana boa Essa jarra aqui também Tigela de madeira, fruta verde Jarra de água Né? Esse não vale muita coisa, não Tem as farinhas de trigo, mas ela é muito pesada O que compensa levar Cubo alimentar aqui, ó Maravilha Carne seca, cubo alimentar Tudo isso, maravilha Tem mais coisa aqui, ó Vamo lá, vamo lá Vamo fazer a limpa Vamo fazer a limpa nesse cara aqui Mano, cadê? Eita! Meu Deus, o cara me viu Alarme suado Vem pro cantinho Vem pro cantinho Merda, merda, merda Boa, boa, boa Já tô de boa, tô de boa Tô de boa Calma, calma, calma O cara tava dormindo ali, véi O cara tava com a cama ali do lado E eu roubando os bagulhos Mas beleza, ó Ó, ó, ó Já deu pra pegar algumas coisas, hein Já deu pra pegar algumas coisas Umas comidas Deu pra pegar esse bagulho aqui Que vale muita coisa Uou Isso aqui foi valeu Falei com vocês É, falei Isso aqui é essa bebida aqui Vale muita grana, véi Tá, vamo ver aqui agora Quer ver? Deixa eu ver Ó, a skill de furtividade do meu carro Já tá nível 19 Tá, vai melhorando Agora vou Mano, cê acha que acabou? É, só duas horas da manhã Não tinha uma criança, filho Vou vim aqui agora Na loja de botas Isso é loja de botas? Na verdade é loja de equipamento, tá? Geralmente cê consegue arrumar Algumas coisas boas aqui, inclusive Tá, o bom que também Minha skill de furtividade Já tá até aumentando Depois vai dar pra começar A roubar uns bagulhinhos mais top Tá, vamo lá Isso Meu cara já tá quase deixando de ser É, desnutrido Mano, por que que eu tô descoberto? Descobriram, é Ah tá, notaram que você é um escravo Fugido Tá, mas enfim Não tem problema Desde que ninguém me veja Não tem problema Eles tendo notado isso, tá? Não tem o menor problema Nossa, combustível, cara Placas de armadura Mano, placas de armadura É um bagulho que vale muita grana, tá? É um bagulho que vale graninha pra caramba, véi Não posso pegar Isso porque Ah, ele tá cheio Tá, tudo bem Eu vou deixar isso aqui Vou ter que organizar o meu inventário, mano Agora aqui eu vou ter que Ter o O esmo esforço aqui De tentar Organizar o meu inventário, né? Meu Deus, mano Organização Ai, meu Deus Tá, deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer isso aqui E isso vem pra cá Isso vem pra cá Cara, aqui ó Nossa, mano Eu sou muito organizador Jesus Ah, isso Nossa Tá ótimo Tá, deu pra organizar um bocado aí, né? Enfim Deve dar pra pegar agora Imagina Haha Uma plaquinha dessa vale bastante grana Tá, ok Placas de armadura Chama sagrada Isso é interessante eu pegar, tá, galera? Essa bíblia aí Porque De vez em quando aparece o padre Enchendo o seu saco Falando Mano Seguinte, você tem que ter a bíblia, mano Você tem que ter a bíblia Porque se você não tiver a bíblia Você vai ser preso De vez em quando aparece esse padre aqui na Holy Nation Enchendo o seu saco Porque você não tem a bíblia Agora eu tenho a bíblia Tá Enfim Deixa eu ir andando aqui de boa Principalmente onde não tem luz Certo? Pra ficar mais suave, né? Tá, tem mais placa de armadura Vou tentar pegar Boa Vai, moleque Isso, mano Só na surdina Só na surdina, menininho Tá, não dá pra pegar combustível Porque Mano, eu preciso de uma Eu preciso de uma Eu preciso de uma Do, do, do De uma mochila Exatamente Demorei mil anos pra falar Mas enfim Preciso de uma mochilinha, velho Tá, tem folha de cota de malha, mano Ele não pode pegar isso, não? Não, ele não consegue, né, mano? Não consegue mais essa Tá, enfim, galera Eu vou tentar arrombar essa fechadura aqui Até bom que eu vou treinando o meu Minha skill de arrombamento Tá ligado? Vamos lá, filho Vamos lá Porque esse lugar aqui, galera Geralmente Aqui, ó Eu tô ligado, mano Esse lugar aqui Ele geralmente tem umas Umas mochilinhas top, tá ligado? Geralmente você costuma ter umas mochilinhas Nossa Tem umas botinhas massa aqui, hein? Nuf Tem umas botinhas muito massa, velho E umas botinhas caras, inclusive Inclusive tem a mochila, galera Mas essa mochila aqui Ela não é boa pra roubo Porque ela reduz sua skill de furtividade Você pode ver ali, ó Efeito e habilidade de furtividade 0.85 Reduz em 15% a furtividade Não é muito bom, não Tá? Então, enfim Mas é boa pros meus caras Que tão minerando lá, né? E tem dinheiro, né? Tem dinheiro Chance de roubar 36% Eu não vou roubar, não, galera A chance é pouca, velho De roubar Não adianta nada Eu roubar essa bagagem Se você descoberto Vai dar, é ruim Não, não adianta, não Aqui em cima tem alguma coisa interessante Aqui, ó Tem Estatueta Folhas de cota de mar Aqui também não tem como pegar Essa folha de cota de mar Também vale uma graninha boa Mas deixa quieto Por enquanto Tá, e outra coisa Como agora eles descobriram, né? Que eu sou um ex-escravo Eles sabem que eu sou um ex-escravo Então qualquer guarda que me vê Eles vão atrás de mim Só que é só eu correr Meter o pé mesmo Que meu cara é bem rápido, mano Tá, foda é que daqui a pouco Eita, alguém me viu, mano Ah, tinha um guarda ali Caralho, mano Passei do lado de um guarda Cês viram, mano? Tinha um guarda aqui, velho E eu passei do lado dele Ele não me viu, mano Meu cara Meu cara virou uma sombra, velho Meu cara já tá mais foda Que ninja já Tá ligado? E a furtividade já tá só aumentando, mano Muito bom Tá, enfim Deixa eu ver aqui, galerinha Onde eu vou invadir agora, mano Qual que vai ser O nosso próximo vídeo O pior é que já é 3 horas da manhã Mano, não vai ter muito tempo, né? Tá, tem esse bagulho aqui De armadura, né? Cara, eu vou tentar ir lá Muito rápido, tá? Tipo, tem que ser muito rápido mesmo Mano, eu passo do lado Dos caras e os caras não me vê, velho Meu cara virou uma sombra Se bem que, né? Ele realmente parece uma sombra Tá, ok E imagina quando eu tiver Os equipamentos de ninja, né, mano? Aí fodeu Nossa! What the fuck? O cara passou na minha frente E ele é um ninja Um ninja passou na minha frente E não me viu Tá, tá Agora vai ser muito interessante Não, porque Ai, ai, ai Nossa! Que isso? Tá, ainda bem que ele não me bateu Ele foi batendo um ninja Mano, o guarda, tipo assim Me ignorou totalmente E foi lá batendo um ladrão Tá ligado? Tá, eu acho que não vai ser Muito interessante a gente ficar aqui Não, pra falar a verdade, tá? Eu acho que não vai ser Uma boa ideia, não Os caras tão brigando ali Deixa eles brigarem Ah, esse ninja Se ele morrer Eu acho que eu poderia Pegar algum item dele Putz, o pior é que Ah, eu já não sou mais Eu não fui descoberto mais, não Tá, eu vou esperar aqui Então, galerinha Ah, eles pegaram o cara Prenderam ele Se tivesse matado Daria pra eu roubar Mas eles acabaram Prendendo o cara, velho Tá, vamos tentar Invadir outra casa aqui Enquanto ainda há tempo Certo? Ainda tem uma hora, galera Uma hora Noite é uma criança Já disse Ainda tá de noite Então tá, tá bom Caralho, abre aí Aí O que que tem aqui? O que que temos aqui? O que que temos aqui? Ó, material de placa de armadura Boa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, pega, pega Ah, não dá pra pegar mais Ah, galera Eu acho que não vai dar Pra pegar mais nada, mano Eu preciso de uma Preciso de alguma coisa boa, velho Pra pegar esses bagulhos Tá ligado? Preciso de Preciso de mochila Essa é a grande questão, tá? Mas já deu pra pegar pelo menos Comida pra sustentar Um tempo bom aqui, né? Isso sem contar também O povo que tá mineirando Cobre lá, né? Então, enfim Eles vão conseguir uma grana Pra pelo menos se sustentarem Tudo bem, galera Tudo bem Acho que tá bom, tá? A viagem é muito rápida O meu cara é muito rápido Então ele consegue ir lá no hub E consegue voltar aqui Na Holy Nation muito rápido Vou embora antes que fique de dia, né? E eles descobram que eu sou um escravo Fugido na cidade Mas eu vou fazer Nossa senhora Tá acontecendo muita treta aqui Vocês tão vendo isso? Ah, deve ser bandido Faminto, velho Tá, eu vou dar o fora daqui Muito rápido Fortividade nível 21 Maravilha Falou O crime compensa É nóis Ha, ha, ha Obviamente, galera Esse foi o meu primeiro roubo Muito ruim Por sinal, tá? Deu pra roubar algumas coisas aqui Vai dar pra ganhar um dinheirinho Levantar uma grana Vai dar pra me alimentar Pelo menos, né? Mas foi muito ruim Eu vou realmente começar a fazer roubo bom Quando eu pegar Umas mochilhas top, tá? Mas enfim Deixa eu voltar aqui na Alisa Porque eu acho que o negócio de mineração aqui Deve ficar lotado E de fato tá Tá vendo? Falei pra vocês, mano Tá lotado Eu tenho que toda hora ficar vindo aqui E pegando cobre E depois ficar vendendo esse cobre Tá? Mas a galera já tá deixando de ser desnutrida Muito bom Isso é importante, né? Isso é importante Cadê o Hobbes? Nossa, onde que o Hobbes tá, velho? Caralho, Hobbes do céu Você tá louco, mano? Vamos, fio Hobbes era pra estar lá na mina, fio Hobbes, vamos? Vamos, Hobbes Isso Parabéns, vamos O que é isso aqui? Você está na tempestade de areia Tá ok, tudo bem Mas eu não tô nem aí pra isso, velho Só quero que o Hobbes chegue lá Nossa Bom que o Hobbes pelo menos não tem fome, né? Mas enfim, galerinha Então Vou esperar agora o meu cara chegar aqui na cidadezinha, tá? Ele vai chegar rápido, né? Falar a verdade Até bom ele ficar fazendo esse caminho de lá pra cá De lá pra lá, né? Porque aí ele aprende a vender Aprende a correr, né? Melhora a skill de atletismo Aí vocês perguntam O Kratos, mas por que você tem que voltar lá pro Hub, né? Pra ver os lucros da venda, do roubo É porque se você vender esses produtos que você roubou na Holy Nation Eles vão descobrir que você é ladrão E eles vão te prender, tá? Então sempre que você roubar alguma coisa de uma facção Você tem que vender em outra, ok? Senão dá ruim, dá ruim Dá muito ruim, certo? Então eu vou ir no centro Vou vender pro Barman lá, né? Vou dar Ô Barman, então, mano Seguinte, vai Vamos negociar aqui uns produtinhos Aqui uns produtos diferenciados Que eu peguei ali, velho Logo ali, tá ligado? Você não precisa saber a procedência Foi ali Foi ali, mano E aí você vai lá e vende, mano E consegue os dinheirinhos Eu já tô quase lá, né? Deixa eu ver aqui onde tá o lugar É, mano Tá vendo? É muito rápido, cara E oito horas da manhã eu já cheguei no lugar Muito bom, velho Muito bom E ainda possível De praxe ainda eu consigo melhorar pra caramba Meu atletismo Maravilha Maravilha Eu já vou entrar em esgueirar Até porque é bom pra andar em esgueirar No meio da cidade Só pra evoluir a skill de furtividade, tá? Só de você tá no meio da cidade Andando em esgueirar Você já consegue Melhorar a sua skill de furtividade Quer ver? Aqui, ó Manda ele ir pro bar esgueirando Olha lá A skill de furtividade vai aumentando, ó Puf, puf, puf Então, né? Quanto mais tempo você ficar no esgueirar, melhor Inclusive o povo não tá conseguindo me ver, velho Realmente o meu cara tá parecendo uma sombra, mano Que isso O bônus de furtividade dele ajuda demais Tá ok, ó Aí agora, obviamente Mercadoria roubada? Sem problema Muito bom Aí, ó 1400, cara Maravilha, fi Só aquilo ali já compensou demais Mercadoria roubada? Sem problema Ai, esse jogo, mano Tá ok E ainda sobrou um bocado de comida Eu poderia vender algumas comidas Tipo essa Que inclusive vale bastante grana Mas eu vou ficar com elas mesmo, tá? Ou não Sei lá Eu acho que não tem por que eu ficar com todas elas Na verdade, eu vou vender até essa bíblia Porque ela vai ficar com o meu espaço Enfim, né? Fica meio bosta aí a situação Mas enfim, galerinha É o seguinte, então Tá? Eu vou enxerar esse vídeo por aqui Ah, que pena, né, mano? Mas Tudo, tudo, tudo tem um fim, galerinha Vou enxerar esse vídeo por aqui Próximo episódio, então O que a gente vai fazer? Primeiramente Eu vou profissionalizar um pouco mais Focar um pouco mais ali Na mineração de cobre Ali dá pra arrancar bastante grana, tá, galera? Bastante grana mesmo E não só isso Eu já pretendo no próximo episódio Conseguir entrar no clã dos shinubi Que os ladrões shinubi, né? Pagar a taxa de 10 mil E entrar neles lá E aí, provavelmente Se eu já tiver dinheiro o suficiente Comprar alguma armadura, né? Alguns equipamentos realmente de ninja Porque se o meu cara sem armadura Já tá conseguindo fazer uns roubos cabulosos desse Nada muito cabuloso, né? Mas é alguma coisa Já tá começando a imagem de boa Imagina depois Aí, meu filho O bicho fica bichão Mas então vamos lá Se vocês gostaram dessa série E tá curtindo, por favor Deixa seu like Se inscreve no canal De russos amigos Se era muito importante O feedback de vocês E é isso aí, menino Vamos que vamos Que o Império Vicentino Tá vindo, moleque É nóis Valeu, até a próxima Tchau, tchau Tchau